É falsa a visão que a Copa será um mau negócio para o Rio Grande do Sul. É falso isso. A mobilização de 200, 250 mil pessoas para cá na Copa, a mobilização que vai ocorrer na economia, no comércio, nos serviços, vai resultar no mínimo dobro dos gastos que nós estamos fazendo com a Copa. Os gastos de preparação de mão de obra, que são gastos positivos em qualquer hipótese, de qualificação profissional. Os gastos de renúncia fiscal que se fez aqui para os equipamentos temporários, que são importantes para a Copa se realizar. Então, é um bom negócio para a cidade e é um bom negócio para o Rio Grande do Sul. As pessoas que querem se manifestar, querem protestar contra isso, vão ter o direito de protestar. O secretário de Segurança sabe. Nosso aparato de segurança tem dois deveres. O primeiro dever é preservar o direito de todos os cidadãos. Tanto aqueles que querem fluir a Copa, torcer para o Brasil, vibrar e ir para a rua festejar, ou eventualmente sofrer com algum gol contra, e proteger o direito daqueles que querem se manifestar, sem prejudicar o direito da maioria. Porque a maioria quer Copa e a maioria vai vibrar com a Copa. Inclusive, dezenas de empregos e atividades serão criadas em função da Copa. E essas pessoas têm que ser respeitadas. Nós não podemos ver a questão da Copa como uma ameaça ao Brasil, uma ameaça à sua soberania, uma ameaça ao Estado de Direito. Não. Nós temos condições, nós somos hoje um país que tem influência mundial. Nós somos um país que é respeitado mundialmente. Nós somos um país forte hoje, com certas nações. Então, nós temos que dar demonstração que nós temos que acolher aqui, temos a capacidade de acolher esses grandes eventos, por mais comerciais que eles sejam, que por dentro dele está uma disputa de futebol. E o povo brasileiro gosta de futebol e gosta de ganhar. E vai torcer para a sua seleção.